e bora pessoal lá pra pista, aproveitar com o tempo de dar uma parada e dar uma curtida lá, eu vou apagar as coisas e dar uma ajeitada lá, vai começar a descer mais um pouco lá, agora que a bike tá aí, eu vou ver se o meu outro mano vai querer dar uma também e quando eu vou jogar a bike no transbike, vamos lá na pista lá, na morada do bosque, na morada do bosque, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Show de bola. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.